Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou estar tentando personalizar o meu celular em menos de 5 minutos. Bom, caso eu esteja falando baixa é por conta do horário e também ignorem qualquer barulho de fundo se estiver ouvindo, é o ventilador aqui do quarto. Bom, enfim, eu vou primeiro aqui mostrar como que eu, quer dizer, eu vou mostrar personalizando o meu celular em antes de 5 minutos e no final se der tempo eu vou mostrar como baixa, tá bom? Mas qualquer coisa, o link dele aí pra download vai estar na descrição do vídeo, o primeiro link. Bom, tá, primeiramente eu vou entrar aqui nele. Eu vou evitar ficar pausando o vídeo pra, sei lá, enfim. Tá aqui, ó, ele tá normal, sem nenhuma alteração. Bom, vou clicar aqui nos três pontinhos, Fod Mods. Vou aqui na opção, como tá chegando o mensagem sem internet? Enfim, configurações e backup de dados, cores. E aqui em cor principal eu vou colocar a cor sólida. E vou escolher meio que esse aqui que eu já tinha escolhido, só que um pouco diferente. Vou colocar meio que assim, tá vendo, nessa cor. Nova cor aqui. É, fundo da tela inicial também. Essa cor aqui. Barra de navegação. Divisor de, de o quê? De conversa. Enfim, já vai estar assim, ó, desse modo. Esse verdinho aí eu achei bem bonito, então vou deixar nessa cor. Voltando lá. Gente, como tá chegando mensagem sem... Com a internet desligada. Deixa só eu... Tá meio bugando aqui, peraí. Enfim, eu vou ativar o modo DND aqui pra não... Pra parar de chegar mensagem. Bom, já deu quase dois minutos de, de vídeo. Pronto. Continuando aqui, ó, o FWAD Mods. Agora eu vou mostrar como eu coloco os emojis do iOS. Só clicar lá em FWAD Mods e na opção configurações e backup de dados, se eu não me engano. Aparência. E vai ativar o emoji antigo. E já vai estar com o emoji aí do iOS. Também eu vou estar mudando a fonte, clicando no estilo da fonte. E vou colocar essa fonte aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Vou colocar essa fonte que eu tô... Que tá meio que destacada aí pra vocês. E vou estar voltando e vai estar com essa fonte que eu coloquei e já com os emojis do iPhone. Aí já tá desse modo. E agora eu vou estar aqui mudando a cor desse... Do botão FAB, né. Clica lá em FWAD Mods. Tela inicial. Botão FAB. Ocultar botão FAB e vou mudar aqui a cor. Vou colocar mais ou menos que nem aquela que tava também. Só que um pouquinho mais escurinha. Pra ficar meio que desse modo assim. E aqui, ó. Já tá desse... Dessa forma aqui, ó. Aqui abrindo uma conversa. Deixa eu abrir uma conversa aqui. Tá com esse papel de parede. Eu vou colocar outro. Papel de parede. Galeria. Eu vou estar selecionando aqui algum pin. Deixa eu achar aqui a pasta de pin. Aqui, ó. Vou estar selecionando uma dessas aqui que eu tenho. Eu vou colocar essa aqui de Natal. Vou colocar aí da forma que eu quiser. Vou colocar assim. Definir. Já tá desse modo aqui, ó. O vídeo já deu três minutos. Enfim, gente. Eu acho que era isso mesmo. Agora vamos lá tentar mostrar como que faz o download. Bom, pra fazer download é só você clicar no... Opa. Pra fazer download é só você clicar nesse primeiro link aí escrito downloads. Vai tá escrito. Vai escolher o seu navegador que você vai abrir. Bom, eu vou esperar aqui carregar. Assim que abrir, você vai esperar carregar aí. Vai deslizar pra baixo. Vai clicar aqui para prosseguir. Como eu falei, eu vou falar mais rápido pra não dar cinco minutos. Eu vou tentar terminar antes dos cinco minutos esse vídeo. Vai selecionar as imagens que pedi. No caso aqui, faixa de pedestre. Vai clicar em verificar. Vai verificar. Você vai ter que aguardar nove segundos aí. Sem sair dessa tela. Você vai ter que esperar os nove segundos. Não clique em obter link só depois que terminar de carregar. Pronto. Depois que já terminou, vai clicar em obter link. Qualquer uma dessas duas opções. Vai carregar aqui a página do Mediafire. E aí é só você clicar aqui nesse botão. E vai começar a baixar. Depois é só você entrar no seu WhatsApp que você tá usando. Fazer o backup e instalar esse aqui, tá bom? Bom, rapidão aqui antes de terminar o vídeo. Só pra encerrar. Eu quero agradecer a vocês pelos 10k 556, se eu não me engano. 10k 559 agora. Mas é isso. Muito obrigado mesmo pra quem tá assistindo os vídeos até o final. E também se você é novo aqui, aproveita pra se inscrever. E já passei. Enfim, se inscrever. Deixar o seu like aí. E compartilhar o vídeo com os amigos. Então é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima.